Pessoal, a Cavalgada da Integração João Duré, rota agora o estado da Paraíba e você vai acompanhar a segunda e a terceira etapa dessa matéria especial aqui na companhia. Na semana passada nós mostramos a saída da 4ª Cavalgada da Integração João Duré da cidade de Veracruz até a chegada às proximidades de Nova Cruz. Passaram por Lagoa Salgada, Lagoa de Pedra, Serrinha e na Fazenda de Mané do Carmo, que inclusive foi homenageado como um dos mais importantes colaboradores aqui dessa cavalgada. Depois em Santo Antônio do Salta Onça, onde na Fazenda de Seu Zé Barbosa foram recebidos com festa. Foi de lá que saíram rumo à Nova Cruz. Durante o trajeto a nossa equipe teve um pequeno contratempo com o carro de apoio rapidamente resolvido com a ajuda dos que participam aqui da Cavalgada. Aliás, os carros que apoiam acompanham a comitiva na medida do possível, já que em alguns lugares só os animais atravessam. A chuva ameaçava os cavaleiros antes da chegada em Nova Cruz, mas como São Pedro estava animado aqui com a Cavalgada, resolveu não deixar toda essa água cair. Já próximo à cidade, batedores do batalhão de trânsito da Polícia Militar esperavam os cavaleiros e amazonas que iam chegando aos poucos. Passaram então pelo portal da cidade e chegaram na fazenda do Sr. Marcelo Cunha Lima, que fica na entrada de Nova Cruz, onde pernoitaram para em seguida continuarem a Cavalgada. Logo cedo, nossos aventureiros se preparavam para mais um dia de aventura, que foi acompanhada pelo nosso diretor repórter. Diga aí, Sanderson! Quarto dia de Cavalgada. Estamos saindo agora da fazenda Santa Gertrudes, em Nova Cruz, e próxima parada já é Paraíba. Antes da saída, homenagem, discursos e agradecimentos a Sr. Marcelo Cunha Lima, que sempre recebe bem os cavaleiros e amazonas da Cavalgada Jonduré. Marcelo da Cunha Lima, queremos lhe agradecer, essas horas tão alegres que estamos com você, junto de sua família Jesus vai lhe proteger. Cruzaram Nova Cruz até os limites do Rio Grande do Norte com a Paraíba. Lá foram recebidos com a banda marcial da cidade de Logradouro. A partir daí, o desafio seria cruzar parte da Paraíba até a chegada em Itabaiana. Logradouro fica bem próximo à Nova Cruz, e lá foram recebidos pelo prefeito Betinho, um grande incentivador da Cavalgada Jonduré. Aliás, o prefeito ficou feliz da vida com a visita dos nossos aventureiros. Fale aí, seu doutor prefeito! É um prazer receber essa Cavalgada, pelo seu quarto ano, é a quarta vez que nos honra em passar aqui na nossa cidade, e estamos aqui de braços abertos para poder receber toda a comitiva, todo o povo que faz essa Cavalgada, que gosta do esporte, que gosta do passeio, da brincadeira, e para nós aqui é um prazer estar recebendo vocês aqui. Com a cidade em festa, a Cavalgada Jonduré fez homenagens e em seguida partiu rumo a duas estradas. Lá, muito mais festa para os nossos aventureiros. Mas essa história a gente conta daqui a pouco. É um instante só. Vamos agora fazer o seguinte, voltar para a Cavalgada Jonduré, que o pessoal está fazendo bonito na trilha. Antes de cruzarem a cidade de duas estradas, uma parada rápida para um descanso na fazenda do prefeito Roberto Carlos, que fica bem na entrada da cidade. Momento ideal para refrescar e alimentar os animais. Em seguida, saíram pela cidade, entregando os informativos sobre como prevenir o câncer de pele. Esse é apenas um dos vários trabalhos solidários realizados pelos cavaleiros e amazonas da 4ª Cavalgada da Integração Jonduré. Para chegarem até aqui, foi preciso o planejamento e o estudo de qual era a trilha percorrida pelas antigas comitivas de gado, que abasteciam Rio Grande do Norte e Paraíba. Quem fala sobre isso com a nossa equipe é o presidente de honra da Cavalgada e filho do homem que dá nome à aventura. Explique aí, seu Vital, como é que foi chegar até esse ponto aqui da Cavalgada? Primeiro ano aqui nós demos 4 reais para fazer localizar as estradas que nós íamos. Cavalgada. E com isso aí eu voltava, eu ficava longe, aí voltava para pegar outro rumo. E com isso aí terminou pegando esse rumo aqui que deu certo. Graças a Deus. E esse trajeto, o pai do senhor, que é o senhor João Duret, fazia transportando gado. Transportando gado a cavalo, trazia gado de raça da Paraíba, o reprodutor para vender os fares dele aqui e levava o gado de matar, voltando para o Rio de Janeiro. E essa Cavalgada que eles estão fazendo, seis dias, na época, transportando gado, o senhor tem ideia de quanto tempo durava? Gastava mais dias, que era gado, e gastava oito dias. Ainda em duas estradas, agradecimentos ao prefeito Roberto Carlos e em seguida almoço numa churrascaria da cidade. Não demorou muito, a comitiva da Cavalgada pegava a trilha para Arasagi, onde seria o pernoite. Que tudinho de Cavalgada? Estamos aqui em Arasagi, na Paraíba, pertinho de Guarabira. O cansaço pode até aparecer, mas a animação, não para não. Animais descansados e bem alimentados, tudo pronto para seguir em viagem. Mas o negócio aqui estava tão bom, meu povo, que os cavaleiros e a Amazônia resolveu ficar mais um bocadinho e aproveitar mais o substancioso café da manhã oferecido aqui pelos donos da casa. O Sanderson aproveitou para conversar com uma dupla que acompanha a Cavalgada desde a saída em Macaíba. Fale com os homens aí, Sanderson. Ricardo, eu sei que você está entre amigos com muitos companheiros de Cavalgada, mas você tem uma companhia especial aqui. É, eu estou com o meu filho, nós vim fazer essa Cavalgada aí desses seis dias aqui, para a gente ir na Cavalgada do Tô Zé Mário. E é uma satisfação muito grande, estar com a família, passeando, brincando. É o que nós gostamos de fazer, o nosso esporte predileto. E torcer para ter muitas outras para frente aí. Então, se quiser, vamos de novo. João, é a primeira vez que você participou de uma Cavalgada tão longa. É, mas algo que eu já fui, foi um ano só de dois dias, a mais longa. Fora essa, foi uma, na beira da praia, mas essa foi a maior que eu já fiz em todas. E, já é o quinto dia de Cavalgada. O cansaço já apareceu, ou você aguenta ainda até o final? Eu aguentaria até o fim do ano, se fosse possível. No meio do forró, tinha Cavalho e Xerido dando show de obediência. A CIDADE NO BRASIL As homenagens e os agradecimentos começaram logo em seguida. O dono da casa, o seu leto, recebeu um troféu de importante colaborador aqui da Cavalgada. Depois da bênção do Parco de Arasagi, a comitiva seguiu viagem. Cruzando os rincões da Paraíba, a paisagem privilegiada ajudava a comitiva a seguir adiante. Foram trilhas, pontes, açudos e povoados até a chegada na Fazenda Bela para mais um Batisela. O forró Pé de Serra era a trilha sonora dos convos e bebes oferecido pelo Nilton Viega, dono da casa, que recebeu com alegria a comitiva da Cavalgada. Eu agradeço a esse povo maravilhoso que estiveram aqui. Fico bem satisfeito, eu espero que na próxima Cavalgada esteja junto conosco aqui todo o pessoal. Isso para mim é um prazer que esteja junto aqui com essa grande festa que isso aqui se repita por muitos e muitos anos. E só tenho as minhas palavras para falar e fico bastante satisfeito por tudo. O forró animava o Batisela enquanto os animais descansavam e se preparavam para mais uma etapa da jornada, minha gente. mas nós só vamos ver na próxima semana a última etapa dessa jornada de um ano. E aí Tchau, tchau, tchau.